Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, eu lá do Seu lado. Senhor, desde o fim da minha mãe, eu sou louco e sonho do céu. Senhor, eu sou abençoado, sempre obediante, mas todo dia o pecado vem. Senhor, hoje as propostas vem. Senhor, hoje o dia vem a ser caçom. Senhor, hoje o dia o pecado vem. Senhor, hoje o dia 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 vem. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de paz, e lá no seu lado, Senhor, eu sou bem-vindo ao meu caminho, eu sou o Cristo sem você. Senhor, eu sou abençoado, servido mediante, mas todo dia o pecado vem, me chamo, todo dia o que você é só, me chamo, todo dia o que você é só. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, 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 eu Amém! Tchau, tchau